Títulos e carros reprovados na graça de Deus Mas onde é pautado esses títulos? Nas pregações de Paulo Mas irmão André, Paulo não pregava a graça? Sim, a fundação da graça, a base E não a graça na sua plenitude Como aprendemos hoje Então Paulo diz aos poucos de Coríntios 1 Coríntios 12, 28 Ele diz assim Assim na igreja Deus estabeleceu Uns primeiramentos apóstolos Em segundo lugar profetas Em terceiro lugar mestres Em seguida, os que realizam milagres Os que tem dons de cura Os que tem dons de prestar ajuda Os que tem dons de administração E os que falam outras línguas Este livro abençoado Foi escrito na Grécia E foi por volta do ano 50 d.C Ainda havia a transição dos dois pactos A lei de Moisés e a graça de Deus E o que o mestre Jesus achava sobre isso? Paulo pregou Aí vem aqueles fundamentalistas Não, mas Paulo pregou Vocês tanto não falam de Paulo, Paulo, Paulo Mas Paulo pregou Pregou, pessoal Porque existia a transição dos dois pactos Os dois pactos estavam se entrelaçando ali Na cabeça deles ali, abençoados Mas vamos ver o que Cristo falou a respeito disso? Registrado em Mateus 13 Então falou Jesus à multidão E aos seus discípulos Dizendo Na cadeira de Moisés Estão assentados os escribas e fariseus E todas as coisas, pois Que vos disserem Que observais Observai-as E faze-as Mas não procedais Em conformidade Com as suas obras Porque dizem E não fazem Jesus estava ensinando O povo judeu Naquela época Ainda Ele estava em carne Ainda não tinha revogado a lei Espiritualmente no madeiro Então ele estava falando Não Respeite a lei Sirva a lei Como ela ensina Mas não procedais Em conformidade Com as obras Dos escribas Dos fariseus Jesus estava dizendo Sirvam a Deus Mas não imitem As obras Dos homens É isso que Jesus estava falando Sirvam a Deus Pois Atam fardos pesados E difíceis De suportar E os põem Aos ombros dos homens Eles porém Nem com seu dedo Querem movê-los Ora mais Pois é falta de fé Se está acontecendo algo Na família Ele diz Que estão em pecado Tem que dar mais Ao Senhor Ou seja Seu dízimo Sua atenção A igreja E muitos Casamentos Se acabam Por causa disso Dão mais atenção A igreja Do que a família Do que o esposo A igreja São pessoas A igreja Não é a parede De tijolo São pessoas Mas ele quer Que as pessoas Fazem tudo Para eles Amém Pois querem Ser o foco Da atenção E Jesus Continua Faz todas as obras Afim de serem Vistos pelos homens Pois trazem Largos Filactérios E alargam As franjas De suas vestes Filactério Abençoado É um tipo De amuleto De proteção Que os judeus Usavam Ou acho que ainda Usam É uma caixinha De couro Que contém Um tefilar Tefilar é prece Uma caixinha de couro Que contém prece Às vezes é presa No braço Às vezes é presa Na cabeça E quando maior Era essa caixinha Maior era Demonstração De poder Era também Demonstração De proteção De Deus E as franjas As franjas Que ficavam Caídas Sobre as suas vestes Ainda hoje Eles usam Quanto maior a franja Mais sábio É A pessoa que usa O sacerdote Que usa lá O rabi Então É É isso que quer dizer É só para Mostrar É só a aparência Amo os primeiros lugares Nas ceias E as primeiras cadeiras Nas sinagogas Amo as saudações Nas praças E os seres chamados Pelos homens De rabi 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 significa Mestre Eles amam Ser chamados De mestres Amam ser chamados Com os títulos Amam ser chamados De Os senhores Do conhecimento É assim que eles demonstram Deus Só age Através Através deles Se o irmão sair da igreja O diabo lá fora Vai pegar Porque aqui Dentro da igreja Eu protejo o irmão É balela Abençoados É balela Não existe diabo Nenhum não É falácia religiosa É mentira A bíblia Não Não pauta A existência De um ser maligno Espiritual Diabo A bíblia não fala Sobre isso Em todos os versículos Que é pautado Não fala sobre isso Então abençoado Hoje não é diferente Eles brigam Pelo poder Nas chamadas igrejas Eles brigam Pelos títulos Eles querem o poder Da chamada igreja Eles querem ter um título Na chamada igreja Eles não querem ficar Escondidos Mas eles querem se mostrar Para todo mundo Então Quando você pergunta O nome deles Vamos supor Ele chama O nome dele É o tal da Silva Aí quando você pergunta O nome dele Sou pastor Tal da Silva Ele auto Se registra Com títulos Na frente do nome Para mostrar Que ele é o tal E Jesus diz Diz para nós Da graça Naquele tempo Dizia Para aquelas pessoas Que queriam Seguir Corretamente A palavra Seguir a Jesus Lá naquela época O Nazareno Ele diz Não querer ser chamado De pastor De mestre De apóstolo E hoje ele fala isso Para nós também Nós recebemos Essa palavra Como se fosse para nós também Não querer ser chamado De títulos Não querer ser chamado De pastor Não querer ser chamado De mestre Apóstolo E não só No sistema religioso No meio Dos pregadores Da graça Ainda há Esses títulos Que tem que ser Removido Abençoados Porque só um É o vosso mestre A saber O Cristo E todos Vós Sois Irmãos Então Nós somos Irmãos Todos nós Somos iguais E os que tem Pai espiritual Jesus também Falou deles Como ensina As religiões Né Africana Né Ele diz no nove E a ninguém Na terra Chamei De vosso pai Porque Um só É o vosso pai O que está no céu Ah mas Irmão André Naquela época Não existia As crenças africanas Engano Seu Abençoado Elas são Filhas Das crenças Cananeia Canane Era filho De Cam O senhor De todo Continente Africano Era chamado Terra de Cam Ou terra de Ram Ele era Todo Continente Africano Era Pertencer a ele Era a terra dele Amém E Jesus Continua Dizendo No dez Nem vos chamei Mestres Porque Um só É vosso mestre Que é o Cristo Novamente Na segunda Pessoa Note Se apençoado Que Jesus Nunca Se fez De superior Aos homens Ele sempre Usava A segunda Pessoa Do Cristo Mas por que Ele fazia isso Para termos Como exemplo Porque Todos nós Somos iguais E eu aqui Como muitos Outros Irmãos Que vos ensina A graça A palavra Da verdade O evangelho Da reconciliação Estamos aqui Para servir O irmão Dando conhecimento A vocês Irmãos Para que vocês Venham crescer Na graça De Deus Que possa Servir Assim A outros Irmãos Depois Vocês Crescendo Na graça De Deus Obtendo Conhecimento Depois Vocês podem Ajudar A outros Irmãos É um ciclo Amém Jesus Jesus disse No 11 O maior Dentre vós Será vosso Servo Amém Abençoados Na graça De Deus Todos Aprendemos De um só Pastor O Cristo O Cristo Glorificado Amém Fico por aqui Abençoados Até a próxima Graças Paz Amém